O Mário abordou um tema muito importante, que é se essa boa conjunção dos astros... Mas como é que fica? Isso em função disso, até pegando o gancho com o Mário, isso é replicável ou não? Então, realmente, nesse momento inicial, até a gente conseguir deslanchar, etc., bem claramente, se não houvesse essas três pessoas, apenas duas delas, que é o Rônei e o Rodrigo, e um investimento forte, com certeza. Então, tem que ter um desprendimento de um Senai do SESI de reservar uma verba inicial para fazer andar, porque essas coisas, só vem uma bovespa lá para Curitiba se ele ver que tem a Endeavor do lado. Se não tivesse a Endeavor, não viria. Então, você tem que trazer... Então, agora nós já somos chamados, as pessoas querem vir. Então, quando se cria o cluster, agora é mais fácil. E aí eles têm que investir, têm que fazer reforma. E essa que eu comentei, muito importante, é essa governança, esse conselho de administração é muito importante, porque existem vários interesses, não só do porto, do juro alto, mas será que não tem que fazer aquilo? Então, essa reunião mensal, de fim de tuas linhas, ninguém mexe nisso. Se alguém quer que a gente faça alguma coisa, tem que ir lá defender dentro do conselho. Então, isso foi muito importante. Nossa esperança, estimativa, eu acho que isso vai dar tudo certo, eu sempre brinco, isso eu trouxe também da setora privada, sucesso ninguém destrói. Então, muitas vezes lá na CIMES, mesmo a gente fazia, a gente chama UBO, outro projeto, projetos submarinos que eram proibidos, se você tivesse pedido, não receberia o ok. E a gente fez, desenvolvemos um PABX pequeno, sem consultar, aí quando a gente foi apresentar na Alemanha, nós queríamos falar, não, mas está pronto. Como está pronto? Aí foram ver, e hoje, aqui no Brasil, lá em Curitiba, é o centro mundial de PABX, de médio porte mundial, porque alguém na época... Então, eu acho assim, se nós chegarmos até a mudança da presidência, da federação, das outras gestões, e tivermos um processo forte das empresas reconhecerem o C2I, contratarem, e esses parceiros todos também estão já lá fazendo uma pressão, a gente acredita que isso vai continuar, e deixa de ser uma coisa só conjuntural, não precisa estar mais o Dauscha lá, nem o VOL, etc. Então, eu acho que essa é a nossa linha. Quanto a replicar, eu acho assim, essa, em tese, é a ideia da MEI, mas, claro, a MEI é mais 1.0, quer dizer, ela tem uma ideia do núcleo e quer que várias federações implantem suas experiências, mas nós temos visto aí algumas iniciativas, se não parecidas, mas também muito fortes, e vazas para o Senai, São Paulo, que está aqui, nos visitou, uma ou duas vezes, temos um cuidado muito grande com eles, trocamos figurinhas, eles têm até antes que nós, pessoas chamadas agentes de inovação, que é uma coisa nova para o Senai, a Bahia nos chamou hoje, era para eu estar lá dando uma palestra, mas, como já tinha me comprometido aqui, não ia conseguir chegar até as 16 horas, mas estão querendo montar um núcleo, souberam da gente, a FIENG nos contratou agora para a Inovatec, para fazer uma dinâmica semelhante, com algumas ferramentas. Então, eu acho que, assim, com o tempo existe esse momento muito oportuno, eu acho que, na minha opinião, eu acho que, para uma federação, a federação, através do Senai, do SESI, e é, claro, é a oportunidade no Brasil de você capilarizar um processo de inovação nas empresas. Não adianta ter uma política pública, fomentos, mas nós, no Brasil, não nascemos com, as empresas não nascem com um mindset empreendedor como nos Estados Unidos. Então, no Brasil, realmente, a gente percebe isso, a gente tem que ir lá, na empresa, tem que olhar para o cara, o cara fala, putz, isso aí é muito caro, não, não é caro, isso vai demorar muito, não demora muito. Porque você tem que ir lá e mudar. E, para você ir lá e mudar, você tem que ter, você tem que estar perto. Então, quem que é a entidade, fora as associações setoriais, que está mais perto? São as federações, se bem organizadas, se bem capacitadas, através das suas regionais, o Senai, do SESI, em vários outros temas. E o que a gente percebe hoje, graças a essa iniciativa de inovação, as empresas começam a contratar serviços do Senai e do SESI, que não contratavam antes, porque não estavam no DNA, chegar lá e vender um teste. Como é que você vai vender um teste, laboratório, um ensaio, se ela não está preparada a desenvolver produtos? Então, eu acho que, quando o Senai enxergar isso, eu acho que já está no STT, serviço tecnológico, já está até na listagem, gestão de inovação, mas é um processo longo, eu acho, tem muitas resistências, o Senai é uma entidade de 60 anos, muito militar, mas eu acho que, viu, Ari, eu acho que, através dos bons exemplos, desses núcleos que vão acontecer agora, e se forem bem sucedidos alguns, a gente vai ter um processo de replicação e poder copiar boas experiências. Então, eu acho assim, sem dúvida, houve esse momento bom, está tendo, mas eu acho que já se consolida, tanto localmente, como em vários outros, o papel importante de uma federação, pode ter, a gente sabe que em São Paulo, o Senai tem, mas não quer dizer que a Fiesp tenha, então, lá nós estamos muito juntos, César, Senai, El e Fiesp, o Fiep, outros não, mas é um processo que tem que ser insistido, e depende muito de pessoas, eu sempre falo, isso é um, eu sempre falo, as grandes empresas que você vai ver aí, a própria Simis, quando começou, o nosso centro lá, foi só porque havia um cara chamado Herman Weffer, aí você vai ver a Bematec, que são os dois, então, as grandes empresas, tem sempre, não é porque tem o DNA que nasce, você vai numa sala de aula, dá uma palestra, quantos de vocês querem ser empresários, no último ano de engenharia, agora um pouco mais, mas antigamente dois levantavam a mão, então, ainda, nós precisamos muito trabalhar, e eu sempre falo, como é que, nós temos que achar esses Herman Weffer, os bônus da vida, para ir em empresas, ou você tem que desenvolver, então, mas é um processo, acho que está muito positivo, está em crescimento, está em moda, o que é bom, e mais do que moda, é uma necessidade, e as empresas veem que é uma forma de você, realmente, crescer com sustentabilidade. Bom, a gente, teria, acho que, muito para discutir ainda aqui com o Daucher, para aprender com a experiência dele, mas nós temos a nossa limitação de tempo, então, gostaria de agradecer a presença do Daucher, acho que foi uma ocasião extremamente rica, para todos nós, e foi uma oportunidade, dentro do Observatório da Inovação, de ter um tipo de ator, relacionado à inovação, e que nós não tínhamos ainda tido a oportunidade, de ter aqui, como são, e que são atores fundamentais, e extremamente importantes, dentro desse processo de inovação no Brasil. Então, muito obrigada, Daucher, esperamos poder contar com outros trabalhos, com você, em outros trabalhos, em outras ocasiões. Eu que agradeço, obrigado. Só, antes de encerrar, eu queria anunciar, fazer o anúncio, das nossas duas, dois próximos seminários, ainda em setembro, na próxima semana, nós vamos tratar de inovação, de um outro ponto de vista, mas que é essencial, também dentro do desenvolvimento brasileiro. Nós vamos tratar da questão de um tema, em um caso específico, de inovação dentro da gestão pública, e dentro de formas novas de pensar a elaboração de políticas públicas, com a presença aqui da Joana Ferraz, que é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e ela vai conversar conosco sobre a forma inovadora, como foi feito, e como está sendo feito ainda, o processo de construção colaborativa do marco civil da internet no Brasil. Na semana seguinte, será o professor Guilherme Ariplonsky, que vai conversar conosco, no dia 27 de setembro, com o tema Deem-me um lugar onde me apoiar e moverei o mundo, alavancando a inovação pelos parques tecnológicos. Então, muito obrigada a todos e contamos com vocês nos nossos próximos seminários. Agradecimentos a todos os próximos seminários.